Rio de Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Rio de Deus Flua pelos morros Rio de Deus Brote dos desertos Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo E que a sua vida seja a cada dia Diga pra quem está do seu lado Que a sua vida seja a cada dia Cheia da presença de Deus Toda alimentação Toda alegria Tudo que você precisa Está escondida em Jesus Busquei Toda alegria Sem nossa existência Tchau Legenda Adriana Zanotto